Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Thiago Pereira e nesse vídeo de hoje, trazendo aí uma temática diferente, onde eu estou aparecendo aqui vou gravar um quadro novo aqui para o canal chamado Descansando os Dedos e por que esse nome? Porque no canal a gente vê muitos vídeos de codificação e esse vídeo não vai ser sobre isso, vai ser um vídeo à parte onde eu vou estar indicando séries, filmes, documentários para vocês assistirem, para vocês dar uma descansada aí nos dedos e da programação, mas antes eu vou pedir você para se inscrever no canal deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível pessoal, no vídeo de hoje eu quero indicar para vocês um documentário que foi produzido pela Discovery, na verdade ele é um episódio de um documentário que foi produzido pela Discovery, que é a história da internet que é a história da internet e a guerra dos navegadores e do que se trata esse documentário? esse documentário ele vai contar como surgiu e todo o desenrolado da guerra dos navegadores que ocorreu aí nos anos 90 entre o Internet Explorer, que era da Microsoft e o Netscape, da empresa Netscape então isso foi um marco importante na história da internet que mostra como que foi o desenrolado, todo o desenvolvimento da internet mediante esse acontecimento então o legal é que ele mostra a visão das duas empresas envolvidas tanto os funcionários da Microsoft contam como que foi participar desse evento quanto os funcionários também da Netscape contam como que foi a visão deles dentro desses acontecimentos e mostra também o que aconteceu o que aconteceu com a Microsoft, o que aconteceu com a Netscape depois desse impacto que aconteceu durante a história da internet que lembra o nome do documentário então é isso, eu vou indicar esse documentário para você vou deixar no link onde tem para você poder assistir e é isso, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo foi um vídeo diferente, na verdade foi um teste que eu estou fazendo no canal mas é isso, aproveitem o documentário falem o que vocês acharam aqui nos comentários também, é importante e para finalizar, se reforçar, se inscrevam no canal se não é inscrito, deixem seu like e compartilhem esse vídeo também com o máximo de pessoas possível um forte abraço e um excelente final de semana